Este ano o desfile, o tradicional desfile cívico-militar comemorativa Independência do Brasil será coordenado pelo 28º Batalhão de Caçadores. O repórter Vinícius Messenas vai trazer agora todos os detalhes para você. Olá Vinícius, boa noite. Oi, Gilvan, boa noite para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Estado. Pois é, e por aqui está todo mundo com muita expectativa, viu, para a realização do desfile, que normalmente era organizado pelo governo do Estado. E esse ano, quem está aí à frente dessa organização é o 28º Batalhão de Caçadores, que está aí nessa preparação final. Aqui ao meu lado, para conversar sobre esse assunto, eu estou com o Tenente Coronel Leandro César Pimentel, comandante do 28BC. Comandante, boa noite para você, bem-vindo ao Jornal do Estado. Sabe, quer dizer, tudo pronto já para o dia 7 e últimos ajustes? Com certeza, tudo pronto. Uma boa noite, Gilvan Fontes. Boa noite a todos que assistem ao nosso querido Jornal do Estado. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Então, esse ano, nós comemoramos o bicentenário da Independência. E como é de costume, né, no nosso estado de Sergipe, o tradicional desfile cívico-militar na Avenida Barão de Maruim. Aconteceram no dia 7 de setembro, com início às 9 horas da manhã. Com o total apoio do nosso governo do Estado de Sergipe, que está montando toda a estrutura necessária, seja a estrutura de apoio, de segurança, e dessa vez com a coordenação aí do 28º Batalhão de Caçadores. Agora, é válido a gente reforçar que, normalmente, tem as escolas desfilando. Esse ano não vai ter. O que vai ter mesmo são as forças de segurança aqui do Sergipe participando, né, desse desfile? Exatamente. É por decisão do governo do Estado, as escolas vão desfilar de forma descentralizada nos bairros e o tradicional desfile cívico-militar da Barão de Maruim vai contar com as forças de segurança do Estado. Quem tem aí as forças armadas, né, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Federal, Rodoviária Federal, a nossa querida Polícia Militar de Sergipe, o Corpo de Bombeiros Militares, enfim, as forças de segurança que estarão juntos lá no nosso tradicional desfile, marcando o bicentenário da Independência. E esse ano tem um gostinho especial justamente por conta do bicentenário, né, Coronel? Tenente Coronel, muito obrigado mais uma vez por sua participação. E realmente, então, está feito aí o convite, todo mundo convidado, dia 7 de setembro, todo mundo na Avenida Barão de Maruim para participar desse lindo desfile cívico, né, Gilvan? Com certeza, Vinícius. Muito obrigado. Obrigado ao Tenente Coronel Leandro César, comandante do 28BC. Boa noite para vocês.